Boa noite a todos, eu sou a Nali, boa noite ao grupo Alevi Me Apoia, aos grupos do X do Brasil e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho com vocês, que tem gente perguntando, né, porque tá tudo muito assim, disperso. A gente não pode esquecer que nós somos ativistas e nós somos vítimas ao mesmo tempo. Então, todo e qualquer quadro psicológico e psíquico, ele é oriundo de um sistema criminoso de controle psicotrônico. Esse controle não é feito no corpo a corpo. Você fica dentro da sua casa, dentro da sua escola, em qualquer espaço, ambiente, você tá sendo monitorado. Vamos também refazer nossa fala na questão de monitoração do organismo. A monitoração do organismo. Quando é que seu intestino tá funcionando? Como é que seu intestino tá funcionando? Até o controle de quando você deve eliminar gases ou não. Por que um controle dessa monta? Porque nós somos ratos de laboratório. É muito fácil um processo de vexação no momento de uma reunião política pública. Por exemplo, se você tiver com seu organismo sob monitoração e o controle externo. Você já imaginou o vexame? Em plena reunião, você soltar gases, você soltar o marroto, ou você se engasgar. Tudo isso ocorre. Pode ocorrer ou não. Agora, não é em consonância com seu comando neurocerebral. É isso que eu acho importante todo mundo entender. Nós somos, nós estamos e ficamos não onde nós estamos. Nós somos retirados para CPDs. O que é CPD? Centros de Processamento de Dado. Nós estamos em câmeras e telas de computadores. É ali que nós estamos. Todos os procedimentos, reações nervosas, conduções, estímulos, sinapses, estão ali. É isso que eu quero deixar bem claro. Você duvide ou não. Eu não tô nem me preocupando com quem acredita. Porque é o cúmulo da hipocrisia você entrar num consultório médico e o médico te olhar com cara de bosta, pra não dizer outra coisa. Nunca ouvi falar, não sei. Isso é tecnologia. O médico, quando se forma e vai a campo, ele tem que se atualizar. Isso eu tô dizendo os que não são safados e estão dentro do usufruto dos ratos de cobaia, que somos nós. Todos têm obrigação profissional e ética de buscar conhecimento. Porque é imperdoável você entrar dentro de um consultório médico e acontecer em certas coisas, certos fatos. E assim, é tão grave, porque o que eles podem fazer com você dentro do consultório, você não pode sair dali e ir numa delegacia de polícia. Porque senão outras meia dúzia cara de bosta, vão olhar pra você e dizer que você tá louco. Eu pedi tanto a todos os senadores, eu pedi aos deputados federais, estaduais, entidades políticas, que dessem ao X na delegacia e no atendimento, no PA, no pronto-socorro, pronto-atendimento, um atendimento não melhor, melhor, mas um atendimento profissional e ético às vítimas X, quando chegassem em ataque. Mas acontece, o que que aconteceu? Fizeram uma lei, estabeleceram uma lei, tá até na capa de um perfil de um dos meus canais com a Marta Suplicy, em que seria necessário estabelecer ali, quando você fosse fazer o BO, se você era uma pessoa com capacidade mental ou não. Sempre existiu esse parâmetro, se existia algum, em detrimento de alguma incapacidade que a pessoa que tá ali cometendo o fato ou que vai dar o nome de quem cometeu, tinha algum tipo de deficiência. Fosse qual fosse, lógico que não tá escrito assim, deficiência mental, deficiência física, um quadradinho pra cada item, não, deficiência. E agora nós temos esse atendimento especial, entre aspas, é portador de deficiência mental. Você chegou na delegacia, contou uma história dessa, que é história com H, não é com E, é uma história real, eles vão te enquadrar, né? Não vão nem te dar o trabalho de perguntar. Então, assim, e isso tá acontecendo, hoje tem dez anos que a gente tá publicando e tá lutando. não era hora mais de tá acontecendo, porque o trabalho investigativo é da polícia judiciária, é do poder judiciário, não é da vítima, não. O nosso caso é assim, nós temos que provar, nós temos que apresentar os nomes, nós temos que denunciar cada empresa. Quanto tempo a gente vai durar se começar a fazer isso? Eu nunca vi tanta contradição em termos do que é legislado preto no branco e o que é praticado no Brasil. Não somos nós que temos que colocar a cara, a mostra e apontar o indicador pra quem são os criminosos. é um crime organizado. Tis são targets individuals, são vítimas-alvo de crime organizado. Quem é que faz parte desse crime organizado? É o vendedor, é o que cria, é o que constrói, é o empresário, é o médico, é o é o psicólogo, é o psicólogo, é o psiquiatra, é o engenheiro, é um grupo. Crime organizado, gente, é um grupo capaz. O que um médico ganha no posto de saúde pública é nada, ele pode ganhar muito mais se ele for um dos participantes, um dos informantes, um dos instrumentos usados pelo crime organizado. Isso tem que ficar claro. Não tô falando mal da classe médica, nem da saúde pública, especificamente, não. Mas eu não posso mentir. Eles fazem parte? Fazem. Se eu não tiver sentido na pele, eu talvez duvidasse, gente. Mas quando a gente tá sentindo na pele, não tem como duvidar e nem ser duvidado, porque eu sou cabeçuda. Eu tô falando é a verdade. Eu tô falando a verdade. Ó, minha mãe mandou eu sair de casa nos anos 90. Minha mãe me mandou deixar o curso de direito nos anos 80. Eu bati o pé, consegui uma bolsa com assistente social, trabalhava quatro horas na faculdade pra não deixar o curso. E eu era extremamente torturada nessa época com estupro eletrônico em sala de aula. E humilhada até mesmo quando eu entrava no banheiro pra fazer minhas necessidades fisiológicas. Formei. Quando a minha mãe pediu pra eu sair de casa, é porque eu falei, eu quero ter um filho pra eu criar como mãe. Mas isso eu já tinha sido ameaçada pelo crime organizado através desses termos de telepatia sintética por filha de empresário, que meu pai não teria descendentes. Eu falei, ele vai ter. Eu já tinha uma filha que eles criavam como filha. Eu não podia tirar deles. Falei, ele vai ter descendentes. E ele não tinha neto. E eu falei, o primeiro neto dele, quem vai dar, sou eu. Quatro anos pra eu engravidar. Engravidei e tive um filho homem como produção independente. Então, assim, eu sou de lutar. Eu não deixo tirar a minha liberdade. Paguei um preço caríssimo, tô pagando até hoje. Não pelo filho que Deus me deu, que é exatamente como eu quero. Esse poder eles não têm. Esse poder é de Deus. Mas é extremamente... Sofri, eu sofri tanto, que quando eu saí na cesariana, eu quase morri na hora da anestesia. Eu não mexia nada. Eu senti uma pressão pra minha cabeça, que eu acho que o tampão da minha cabeça ia lançar voo pro espaço. O anestesista passou apurado comigo. Eu tive que me comunicar com ele piscando. Uma piscada era sim, duas piscadas eram não. Eu falei, só pensei, Deus. Que pensar, eu pensava. O Senhor não me deu esse filho pra tirar a vida. Me ajuda. Foi só o que eu pensei. Nasceu um menino forte, bonito. Me deixaram oito horas sem ver o menino. Eu não tinha pai, mãe, ninguém comigo. Já era sozinho. Já tinha saído de casa. Minha mãe pediu que eu queria ser filha. Eu saí de casa. Saí de um setor nobre, de Goiânia, fui morar na periferia, onde morria gente todo dia. Então, assim, o crime organizado é ele que nos lança. É ele que lança mãos de conhecidos, de conhecimento, pra influir a família contra nós. Então, ele nos isola, nos enfraquece, nos impossibilita, pra que nós fiquemos vulneráveis e à mercê do que eles querem pra nossa vida. A gente deixa de existir o meu objetivo, o meu propósito. E eu pisei o pé todos esses anos. Mas isso foi extremamente sacrificante. A minha saúde hoje responde por isso. Certo? Então, eu quero deixar essa mensagem pra vocês. Somos vítimas de crimes psicotrônicos. Não sabe o que é? Escreve a palavra aí, ó, no seu Google, que eu tô, assim, transnoitada de pesquisar e publicar. Porque eu já tenho mais de 50 anos. Mas os meus filhos, eu quero que sejam pais. Eu quero que tenham descendentes. Tá repreendida essa profecia maligna da boca dessa cobra. Filha de empresário, lá de Goiás, forte, poderoso. Um dos cabeças disso aí, ó. Desse crime. Então, eu quero que vocês saibam o seguinte. Não é enfrentamento corpo a corpo. Não é fazer rebelião. Não é invadir rádio e televisão. Nada disso resolve. Nós já estamos dentro dos rádios e da televisão. Vocês não estão sabendo que nós... Para carro na porta da casa de vocês. Sintoniza, não sei em que rádio lá, que eu já tentei descobrir e não dei conta. Para ouvir os pensamentos de vocês. Tá até dentro do rádio. Ninguém chega em você e fala, Irmão, eu vou com você lá na delegacia. Que isso é verdade. Ninguém chega. Todo mundo tem medo. Pensa quem é que quer passar o que a gente passa, o que a gente declara que é verdade. Certo? Então, é isso. É na força e na fé. Quero pedir a vocês que não desistam. Que não desistam. Eu não tô contando a minha vida. Para que vocês também já aconteceu o desentendimento no grupo. Ah, você passou isso e eu passei pior. Não tô confrontando a minha vida com a sua. Eu tô dando o meu depoimento no meu canal. No meu canal de comunicação. E exercendo a liberdade de expressão. Que essa ainda posso usar. Não sei como. Não sei até quando. Porque eles me bloqueiam em tudo quanto é canal. Eles controlam o meu computador externamente. A minha televisão. Qualquer eletroeletrônico, gente. É pela rede de fiação elétrica. É pela rede de fiação elétrica. Vocês observam. Eu fiz teste. Já sofri pra caramba. Toda vez que eu mudo de um lugar pro outro, gente. Com duas semanas. Vem anel. Vem a fornecedora de energia elétrica. E mexe no poste que tem a fiação que vai na minha casa. Já tentei me convencer que aquilo é paranoia. Mas os fatos não deixam. Outra coisa. Vocês sabem. Eu tenho vários vídeos de Pameri. Que eu fui roubada. Desavergonhadamente. Não tinha nem o que comer. Passei fome em Pameri. Passei fome. Eu não tinha nem o que comer em casa. Eles me roubando a energia elétrica. Até o dia que eles cortaram. E eu deixei cortar. Ainda foram lá. Pularam o meu muro. Arrancaram o meu relógio. Sem meu consentimento. Sem minha autorização. Me peitaram. Me peitaram. Tá tudo publicado. O cara me desacatou todo dia na porta da minha casa. A minha vizinha tinha tudo quanto é eletrodoméstico. Três. Quatro pessoas. Máquina. Tanquinho. Freezer. Geladeira. Computador. Tudo. Dentro de casa. Tudo. E aí que eu chegava no final do mês. Ela pagava 50 reais de energia. Eu não tinha nada. E só acendia a luz a partir das 18. Eu não tinha nada em casa. Nada. Eu não tinha nem um liquidificador. Era só televisão. E o chuveiro. Pra mim vinha 116 reais. Não tem condição. O que eles abusam de nós. Você sabe o que eu acho que é? A energia estabelecida nessa comunicação. Vai também da energia elétrica. Então nós estamos pagando. Na conta de energia elétrica embutida. Nós estamos pagando o que é a monitoração, a invasão que eles cometem a nossa privacidade dentro da nossa casa. A interferência deles nos nossos eletroeletrônicos, na nossa televisão. No chuveiro até. Na potência de energia elétrica. Você sabe muito bem que se eu tiver um controle externo externo no chuveiro aqui da minha casa. Se eu tiver a dimensão e a direcionamento dessa corrente elétrica, você sabe que eu posso atuar sobre ela. Eu posso atuar sobre ela. Pode perguntar a qualquer engenheiro sem falar o que é, senão eles vão mentir pra você, que isso é impossível. Se eu quiser estourar um chuveiro na cabeça de uma pessoa, eu consigo. O Sérgio Rangel, tá a foto dele aí, falei dele lá na câmara dos vereadores de Sorocaba, o tamanho da ferida que abriu na bunda dele. Acertaram, alvejaram ele dentro do banheiro, na casa do pai dele, com o pai e a mãe dele, todo mundo lá, tiveram que correr e socorrer. Deu bolha. Gente, olha, é o seguinte, nós temos vergonha na cara, todos nós, quem não tem vergonha na cara é o sistema, é a sociedade, por aceitar esse tipo de afronto. E cuidado, que eles estão passando a mão na cabeça de muita gente, eles estão colocando pra ouvir a gente, gente conhecida, gente de igreja, eles estão aumentando. Já tem anos que eu tô denunciando isso, achando que quando a gente localizar e reconhecer a voz dessas pessoas, que a gente vai retroceder. Eles estão tentando sair de campo sem haver a punição do judiciário, eles estão sob orientação jurídica, eles estão sob orientação de advogado militante. Não se deixem abater, não desanime e mais, escrevam, porque vocês não vão conseguir relatar tudo que foi feito com vocês. Escrevam, escrevam que a memória de muita gente já tá indo embora. É um sistema antiquíssimo, esse de limpar a sua mente pra você não ter memória de nada. Desde os orfanatos dos anos lá, quando subiam aquelas crianças e ninguém mais achava, eu estava lá nos orfanatos, aquelas crianças que eram tiradas pra ser abusadas e retornadas, elas eram passadas por um tratamento, entre aspas, psiquiátrico, psicológico, pra voltar a campo, porque cada criança que era levada por um grandão, havia uma bonificação para a diretora do orfanato. Então, assim, é uma coisa, eu tenho tudo isso publicado com link, com tradução, que não era nem site nacional, tá tudo publicado. Então, é o que estão fazendo com muitos dias, vocês vão perder a memória. Se vocês não anotarem dia a dia e certos fatos até o horário, já falei, fica o computador aí ligado. Senta lá, abre no Windows, coloca o dia no início do dia. Se passar a noite inteira sofrendo algum tipo de abuso, de ataque, que é normal e é comum, vocês vão anotando. Vão anotando. Porque qualquer imbecil vai entender que aquilo que tá ali, naquele tempo exato, não é possível sair da mente da invenção humana. Porque aquilo tem que ter um pé e cabeça. Vocês, se nós vamos nos livrar desse sistema, eu sou presa, vocês são presos. Eles já vão, estão tentando mascarar como se fosse uma outra, até filme, gente. Você sabia que nós vamos ter até proposta de sermos personagens de filme, até de novela? Isso pode acontecer. O espírito de corrupção no Brasil é uma coisa, o Brasil é um país miserável nesses termos. Nós podemos ter ofertas, mas o que eu quero é o seguinte, eu quero é sair desse sistema. Eu quero a minha indenização e vou mais além. Eu não tenho mais plano de continuar morando nesse país. Eu sei que em todos os países do mundo nós conhecemos vítimas. Eu já conheço um monte de gente aí fora, entendeu, que são vítimas. Qualquer lugar que a gente vai morar, vai viver, a gente vai dar de cara com vítimas. Portanto, eu quero, antes de sair do Brasil, deixar de ser vítima. Vítima de um sistema criminoso, marginal, crescente, que é o entremeio que o Flávio Bolsonaro falou. Não é direita, não é de esquerda, mas ali não é entremeio. E quem controla esse sistema não é do Brasil, não. Mas nesse grupo tem pessoas do Brasil. Pessoas do Brasil que estão no Brasil porque tem empresa, porque tem rede de lojas, porque tem negócios, é herdeiro, mas que queria estar lá fora. Que queria estar lá fora e não pode. E discorda de tudo que existe, já que eu não posso sair, eu vou mandar, eu vou mudar tudo que está acontecendo aqui no Brasil. Por que não? Quem tem dinheiro acha que pode tudo. E quanto mais dinheiro ganha, mais ainda pode ser ver. Eu não digo não para um homem, fica essa hipocrisia aí. Quando uma diz não, todos estão com ela. Fez com uma, fez com todas? Que hipocrisia é essa? Que bestagem é essa? Isso não existe, não. Não existe. Todo dia a gente publica o que está acontecendo, os estupros eletrônicos, e vêem elas falando isso. Não tem essa, não. Fez com uma, fez com todas? De jeito nenhum. Quantas mulheres estão sofrendo estupro eletrônico aí? Logo, logo, o crime organizado vai transformar essa frase. Fez com uma, fez com todas? Vai. Mas para a realidade, que vai ser o dia que vão conectar infinitos, entendeu? E quando uma for violentada, na pele a pele, na carne a carne, todas vão ouvir os gritos e vão sentir a dor, que é o que acontece também com o nosso X hoje. Aí sim, vai ser fez com uma de verdade, realmente fez com todas, porque eles têm esse poder, certo? E não existe político no Brasil que não tenha medo e não seja comandado. Como é que foi tirado tudo da cabeça daqueles que estão usando o acessório, a coleirinha no tornozelo? Você acha que realmente aconteceu daquela forma? Eles compareceram e falaram e se entregaram e delatores tiraram aquilo da mente deles, da cabeça deles. E o sistema psicotrônico faz isso. Então, o medo deles tão grande, imagina eles passando tudo que a gente publicou durante 10 anos. Você está entendendo? Ninguém quis. Então, é melhor que eles se entregue, voluntariamente arranjaram lá os delatores, porque é uma formalidade jurídica legal e todo mundo foi e se entregou. Pensa se eles iam querer permanecer com o corpo à disposição de estupro e de abuso de toda monta nas mãos de pessoas e sofrendo tudo aquilo que a gente declara todo dia que está sofrendo. Você vê o medo, o medo. Então, eles não podem no sistema. E se a gente desistir agora, não vai ter criança que não vá para a mesa do pedófilo. Os estupros que estão acontecendo aí, que vocês estão ouvindo na televisão, vai ser fichinha. Porque cada vez que um estuprador pega uma criança, eu penso, ele é o instrumento ou ele é o estuprador? Porque essa é a verdade. Ele é o instrumento ou ele é o estuprador? Então, vocês pensem nisso. Quando a gente tem filho, quer ter neto, quer, sabe, que essa juventude aí, eu fico pensando, quando eu vejo uma menina que eles chamam de hiperativa, tem 3, 4 aninhos de idade, eu olho para a menina, a gente já conhece o sintoma, eu penso, gente, é ti. Eu morro de dó. Quando eu vejo um autista, porque agora eu publiquei há quantos anos? Os autistas, eles serão elevados, eles serão publicados, tudo vai gerar em torno dos autistas, que eles são considerados como bonequinhos, de tão lindos. Tem autista, tem criança autista que é linda. E isso eu li em publicação, esse elogio e análise. Então, os autistas são extremamente atrativos ou atraentes a pedófilos. E quando ele grita, quando ele reage, quando ele faz alguma coisa, não, não está acontecendo nada com ele, não é porque ele é autista, ele tem crise. A desculpa agora é essa, ele tem crise. Pensa no que esse sistema pode fazer com uma criança autista e sem levantar suspeita nenhuma. Então, é por todos, não é só por mim. É por todos, pelos filhos que eu tenho, pelos netos que eu quero ter, pelas crianças que eu vejo, que meu olho enche de lágrimas. Às vezes, quando eu olho, meu coração dói. Eu me sinto impotente. Você sabe que candidatar à política não adianta que eles não me deixam chegar a lugar nenhum. Então, alguma coisa tem que ser feita. E através desse ativismo, de buscar, de ver se tem um jornalista que realmente exerça cidadania, que seja um profissional ético, que nos abra as portas para a gente estar falando sobre isso. Não precisa ninguém acreditar, nem aplaudir, nem concordar. Mas deixa a gente falar, deixa a gente alertar o povo. Um abraço para vocês. Vou acabar aqui, porque senão não vai dar para publicar o vídeo.